Olá galera Estamos aqui Vim aqui fazer um vídeo Falar um pouco Como está a coisa aqui na Espanha E fazer um Um apelo Para vocês aí Que Ainda está começando A coisa aí no Brasil Ainda está começando Que aqui nós estamos Passando muita Não Os hospitais estão lotados Como vocês estão vendo alguma coisa por jornal Não tem estrutura mais E aqui a gente tem uma estrutura Hospitalar, médica Muito boa O público funciona muito bem Só que não tinha Essa demanda Que agora Tem Nós estamos Hoje chegou a 21 mil casos De positivo De coronavírus Aqui na Espanha E 1.200 mortos Não estão conseguindo fazer os testes Em todo mundo Não tem teste para todo mundo Então eles estão priorizando Priorizando as pessoas Que tem uma deficiência Tem problemas de saúde Que entra como grupo de risco Ou pessoas Que teve contato com pessoas Que tem o vírus Ou se você viajou Para alguma cidade Que entra Na cidade de risco Que tem grande foco Aqui está tudo fechado Você não consegue É É só mercado Que está aberto Farmácia E hospital Você pode ir trabalhar Para ir trabalhar A empresa tem que dar Um documento Com o início da jornada E a finalização da jornada E aonde é Porque Se você é parado Pela polícia Você tem que apresentar Esse documento E O exército chegou Acho que chegou Segunda-feira Para dar ajuda Para manter o toque de queda Nas pessoas Que não cumpriram O requisito Estiver na rua Pode sofrer multa De 300 euros A mil euros Antes era de 300 euros A 30 mil Aí diminuíram Para mil euros E E Só pode andar Em uma pessoa Tanto na rua Só uma pessoa Para ir no mercado Ou farmácia Não pode duas pessoas E até mesmo no carro No carro Só pode uma pessoa Não pode duas pessoas Dentro de um carro Tem que ser uma pessoa Salvo Que se For uma pessoa Uma criança Ou Uma deficiente Alguma coisa Que não tiver Outra opção Ou uma pessoa maior Ao contrário Só pode uma pessoa Se a polícia Pegar duas pessoas Num carro Ou na rua Eles multam E Eu Estou falando isso Para vocês Para que vocês Tomem consciência Eu acompanho Os jornais Daí As pessoas Ainda não tem Dimensão Do que é isso Não tem Dimensão Do que Da realidade Que é O que nós Estamos passando Aqui As pessoas Ainda Estão achando Que é Que é uma brincadeira Sabe Agora acabei de ver Uma música O povo fazendo passeato Com uma música Tomem cuidado Não leve isso A brincadeira Isso não é A brincadeira Comece a se cuidar Porque aí no Brasil Não tem uma estrutura Médica O mal dá conta Do básico Das doenças Que aí já tem Essa epidemia Uma pessoa Hoje Se eu tenho Vírus Eu amanhã Posso passar Para três pessoas Essas três pessoas Passa para nove Dessas nove Passa para dezoito Então é um Entra num Num bucle Que Sem fim Tomem cuidado Vocês que tem Pessoas idosas em casa Evitem ficar saindo Fiquem em casa Levem isso a sério Isso não é brincadeira Tentem se cuidar Porque Aqui Ontem Chegou um ponto Que o hospital de urgência Teve que fechar Porque Não tinha mais Material Não tinha onde Meter gente Não tem Então assim Aí Eu estava olhando agora Uma pessoa Fez uma publicação A zúper já está lotada Com o básico Daí Com dengue Com as doenças Que agora É da época Então com isso Ainda tem cidades Que não tem Nem suspeito Nem confirmado Mas tentem se cuidar Tentem se cuidar Porque isso Não é brincadeira Quando vocês Começarem a criar Consciência disso Para que vocês evitem Evitem essa aglomeração De mercado Essa 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 Esses Os passeios Sem necessidade Fiquem em casa É cansativo É É insuportável Ficar em casa Sem poder sair na rua Sem fazer nada Só que é melhor Vocês fazerem isso Do que vocês chegarem Em um ponto De como a gente está aqui Então assim Na Itália Vocês estão vendo Nem poder A família Nem pode Velar o corpo Das pessoas Não dá tempo Mais de enterrar Tem que queimar O exército Está levando os corpos Das pessoas Levando os corpos Das pessoas Queimando Porque a família Não tem nem esse privilégio De enterrar O seu Ente querido Então Eu falo para vocês Tomem consciência Se previna Cuide Se vocês não tem amor Sei lá Cuide do outro Porque não é só você É o outro Você é um agente Transmissor Então Cuide Cuide Porque isso não é brincadeira Esse era um recado E nada Espero que possa orientar E vocês comecem Pensar No que é o problema Que o mundo inteiro Está passando Que vocês tenham Uma boa tarde